Vamos lá, livro de atividades, página 25, ok? Antes de irmos para os exercícios, para a correção dos exercícios, eu quero reforçar algumas coisas para vocês sobre o uso dos demonstrativos. E isso que eu vou reforçar agora está na página 25 do livro de atividades, ok? Então, vamos lá, El Hombre Animal Político é o título deste capítulo. Estamos trabalhando com os demonstrativos. Lembrando que eu uso os demonstrativos em duas situações. A nomenclatura, o nome. Eu tenho os demonstrativos determinantes, que aí determinam um substantivo, que acompanham um substantivo. E eu tenho os pronomes demonstrativos, que são aqueles que substituem um termo já mencionado. Temos aí, então, o exemplo, uma habla de uma mulher com um homem. A mulher vai precisar para o homem. Esses são os centros deportivos inaugurados por o alcalde. Chicos e chicas, o alcalde é a pessoa, é o político responsável por cuidar de uma cidade. Que seria alcalde em português? O político que cuida de uma cidade. Alguém sabe? Alcalde? Digite aí no chat. Estão lembrados dessa palavrinha? Alcalde. Prefeito. Isso aí, Eduarda. Prefeito. El político que cuida de una ciudad. Então, ela perguntou para o rapaz, tá? Se esses centros esportivos foram inaugurados aí pelo prefeito. Reparem que ela usou o essos. Ele demonstrativo, demonstrativo, essos. Porque ela está concordando com o substantivo, que é, que está no masculino, né? O gênero, que é masculino, está no plural. Então, ela falou essos. E por que ela usou o essos e não usou o estos ou aqueios? Pela disposição espacial. Vejam que os centros esportivos aí não estão nem muito perto, mas também não estão muito longe nem dela, que é a falante, nem do ouvinte, que é o rapaz. Então, é uma distância média e por isso nós usamos essos. E aí, temos uma tabela aí e a tabela, ela traz exatamente os demonstrativos. Reparem que a maioria é bem parecida com o português, né? Quando o objeto ou a coisa mencionada está perto do falante ou tem uma relação de proximidade, eu vou usar o esta, o este, o estas e o estos. Quando é uma distância média, como no caso do exemplo, eu vou usar o essa, o esse, o essas e o esses. E o essos. E quando é uma distância distante, quando é muito distante, né? Lerrania, que é distância em português. Eu vou usar aqueia, aquel, aqueias e aqueios. E aí, como que você vai fazer a concordância? Com o substantivo, tá? E aí, vai concordar em gênero e em número. Seguimos. A 1, ela pára na 25. Teremos também as formas neutras. Essas formas neutras, pessoal, não sei se vocês se lembraram aí na minha explicação, O uso delas é muito parecido com o uso do artigo neutro, tá? Mas aí tem essa relação, tá? De proximidade também. Cercania. Aí, perto, muito próximo. Eu vou usar o esto. Distância média, o esto. E lerrania, que é bem distante, aqueio. Lembrando que eu posso usar também o esto. Acho que eu não falei com vocês na aula passada. Quando eu não quero mencionar o objeto ou eu não sei o nome. Exemplo, eu vou a uma loja, certo? Eu vou a uma loja, mostro uma determinada roupa, Mas eu não quero mencionar o nome da roupa para a vendedora. Então, eu posso perguntar assim, Buenos dias, quanto cuesta esto? E aí, eu aponto para o objeto e pergunto, quanto cuesta esto? Esse esto, dentro do contexto, está substituindo a roupa que eu estou querendo comprar. Igual em português, eu posso falar assim, quanto que custa isso? Ou quanto que custa isto? Certo? Significa que eu não sei o nome daquele objeto ou eu não quero mencionar. E aí, temos. Essas expressões se usam para ubicar a los seres, las cosas ou las ideas en el espacio. Então, não necessariamente tem que ser um ser. Pode ser um objeto, na coça. Ou pode ser uma ideia também, tá? Las formas masculinas e femininas podem ser determinantes ou pronombres. E las formas neutras são sempre pronombres. Então, o esto, o eso, o aqueio, nós chamamos de pronombre demostrativo. E as outras variações que concordam em gênero e número, eu chamo de demostrativos ou de determinantes, tá? Aí, estamos falando sobre política, correto? É o tema do nosso capítulo 5. Política. Aí, vale la pena dar o vistaço en los sistemas de gobierno. E aí, tenemos. Sistema político de Brasil. Aí, um vocabulário, tá? Fixação de vocabulário, aí, presidente, el presidente, el governador, el alcalde, o intendente. Vocês já sabem que alcalde é o prefeito. Tenemos aí, en el poder legislativo, senadores, diputados nacionales. Esses diputados nacionales seriam os deputados federais, ok? Diputados provinciales, província é estado, em espanhol. Eu puedo decir estado, eu puedo decir província. Entonces, ¿quiénes son los diputados provinciales? São os deputados estaduais, ok? Concerrales, que são os vereadores. Tenemos después poder judicial, la corte suprema, aí, tribunal, Los tribunales y los jueces, que son los juízes. En la página 96, ahora tenemos la corrección de los ejercicios. A questão 2, pessoal, antes de eu corrigir a questão 1, a questão 2, ela é pessoal, tá? Mas eu trouxe aqui algumas sugestões de resposta. Eu fiz, elaborei e eu vou apresentar para vocês, caso alguém não tenha feito. E explicar, óbvio. Uno, señala los demostrativos que cumplen las condiciones a seguir. Então, vocês já sabem as regrinhas, né? Quando está perto do falante, quais são os demonstrativos que eu uso. Quando está a uma distância média ou quando está muito longe, tanto do falante quanto do ouvinte. Então, eu tenho aí, question A. Señalam algo, pode ser algo, vocês já sabem que pode ser um objeto, ou pode ser alguien, que está muy cerca del hablante. Então, eu uso o este e a sua variação no feminino, o esta, e eu uso o estos e a sua variação no feminino, estas, tá? Quando algo está muito próximo do falante. Questão B. Moestran algo ou alguien que está cerca del oyente, ok? Aqui, pessoal, está próximo do ouvinte. Só que há uma situação. Quando está próximo do ouvinte, não quer dizer que necessariamente está longe do falante, certo? Então, está próximo do ouvinte, mas, de uma certa forma, também continua próximo do falante. Então, vamos lá. Esse ou essa, sua variação no feminino, ou esos e esas. Question C. Señalam algo ou alguien que está alejado del hablante e del oyente. Esse alejado aí é distante, certo? Que está afastado, tanto do falante, quanto do ouvinte. Tenemos, então, aí, aquel, ou a sua variação no feminino, aquedja. Lembrando que esse aquedja aí, ou aquella, é com dois L's. E temos a queios, plural masculino, e a queias, plural feminino. E quando eu tenho, eu posso fazer também uma referência a algo abstrato aí. Não necessariamente a uma coisa ou a uma pessoa. Eu tenho aí os pronombres demonstrativos neutros. Que son? Qual é son? O esto, o eso ou a queio. Só não esqueçam do que eu expliquei. Eu também posso usar os pronombres demonstrativos esto, esto, a queio, quando eu não quero mencionar o nome de um objeto. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Vocês estão me escutando bem? Todo mundo? Ótimo. A hora, propondo os exemplos para cada um dos casos anteriores. Então, quais são os casos anteriores? Eu tenho que usar o demonstrativo para quando está próximo aí do falante, para quando está próximo do ouvinte, tá? Para quando está distante, está longe, tanto do falante quanto do ouvinte. E exemplos também com os pronomes demonstrativos neutros. E aí eu trouxe algumas sugestões para vocês aí, ó. São dois exemplos para cada letra. Então, dois exemplos para a letra A, dois exemplos para a letra B, C e D, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui A e A. Libro de atividades, ainda na página 26. Primeiro exemplo. Este quaderno é meu. Lo comprei ayer. Então, reparem aí que quando eu falo este quaderno é meu, qual é a mensagem que está nessa frase? Que o objeto está próximo de quem? Está próximo do falante. Cerca del hablante. Então, vocês... Este. Eu até coloquei uma imagem aí, ó, para contextualizar, né? Um caderninho que está com o falante, a pessoa que está mandando, enviando a mensagem aí, falando. Próximo exemplo. Esta camiseta é linda. A mesma coisa. Quando eu falo esta camiseta é linda e utilizo el demostrativo esta, el determinante demostrativo, ok? Significa que o objeto está perto do falante. Reparem a concordância. Este quaderno. Por que este quaderno? Porque quaderno é uma palavra masculina singular, ok? Esta camiseta. Por que esta? Porque camiseta é uma palavra feminina singular. Eramplos. Eramplos. Eramplos para a letra B. Da letra? Que aí são as variações, os determinantes que eu uso quando algo está mais próximo do ouvinte. Então, eu falo assim. Essas diábeis aí são tuas? Quando eu pergunto essas diábeis e eu uso o aí, que é para expressar o lugar, tá? Já está implícito que o objeto está perto do ouvinte. Cerca de lo yente. Essas blusas me quedan bien. Las quiero. Ou seja, essas blusas ficam bem em mim. Eu as quero. Cerca de lo yente. Eu até coloquei uma imagem aí para contextualizar. Uma cliente vai a uma loja, tá? Vai vender algumas blusas e ela fala. Essas blusas me quedan bien. Por que ela usa essas? Porque, embora as blusas aí estejam próximas dela, está mais próxima de quem? Da vendedora, que é a ouvinte aí nesse caso. Alguna dúvida? Todo tranquilo? Para quem não fez, não deixem o exercício em branco aí, por gentileza. Pode deixar. Pessoal aí, além da Eduarda, todo mundo ok? Fizeram a correção? Estou perguntando para vocês. Digitem aí no chat, por gentileza. Tudo ok? Posso passar para o próximo? Ok. Agora, pessoal, quando está longe, tanto do falante, quanto do ouvinte. Eu até coloquei essa imagem aí, o rapaz aí, apontando para algo que está longe. Dois exemplos. Letra C. Mira, a queia tica es minha lúmina. Ou seja, olha, aquela menina é a minha luna. Por que eu usei a queia? Porque a pessoa aí, a qual eu estou me referindo, ela está longe de mim, que sou falante, e longe também do ouvinte. Então, mira, a queia tica. E por que eu coloquei a queia? Porque tem que concordar com o substantivo. Tanto no feminino, tanto em gênero, quanto em número. O gênero aí, feminino, singular. A queia tica. Outro exemplo. Aquele homem. Creio que ele é conosco. Aquele homem. Creio que o conheço. Aí, em português, seria. Vejam aí, ó. Aquele. Por que eu estou utilizando aquele? Hombre. É uma palavra masculina. Singular. Então, vocês têm que utilizar aquele. Aquele homem. Creio que ele é conosco. E a tradução seria. Aquele homem, eu creio que eu o conheço. Lembrando que aí, a pessoa mencionada, longe do falante, do ouvinte. Isso aí, Eduardo. Corretíssimo. Gente, as regras são as mesmas da nossa língua portuguesa. O que vai mudar é que os pronomes aqui são diferentes na escrita. Mas as regras para uso são as mesmas regras do nosso português. Então, é bem tranquilo. Podemos avançar. Se ou não. Vamos lá. Agora, pessoal. AD. Lembrando que a letra D aí, eu tenho que colocar dois exemplos. Aí, eu coloquei duas situações de uso diferente para que vocês consigam aí lembrar o uso dos pronombres demonstrativos neutros. Então, vamos lá. O primeiro, eu coloquei assim, ok, estou tudo bem. Infelizmente, la gente sabe pouco sobre política. Então, aqui eu afirmei algo. Correto? Eu falei que, infelizmente, as pessoas, elas sabem muito pouco sobre política. Aí, pessoal, agora eu quero substituir. Não é mais uma palavra, um termo, mas eu quero substituir toda uma ideia que eu falei anteriormente. Então, eu usei, ó, isso, ex-consequência de una mala formación en la educación básica. Quando eu falo isso, eu estou fazendo referência a algo que eu disse. Não só a uma palavra, um substantivo, mas a tudo que eu disse anteriormente. E o que foram essas coisas que eu disse? Que la gente sabe pouco sobre política. Então, reparem aí que eu usei o pronombre demonstrativo neutro. E coloquei ainda em parênteses aí para vocês não esquecerem. A ser referência a algo, dicho, ou seja, a toda uma ideia mencionada anteriormente. Ok? Esse exemplo aqui que eu usei, ficou claro? E aí, lembra que eu falei que eu posso usar os pronomes demonstrativos neutros também para me referir a algo que eu não quero citar o nome, ou eu não conheço, ou eu não sei o nome? Por exemplo, coloquei essa imagem aí. Está uma moça no comércio popular e ela apontou para uma determinada roupa. Mas ela não quer citar o nome da roupa, ela não quer falar, não quer dizer, porque não quer mesmo. Então, ao invés de ela falar bem assim, quanto custa esta camisa? Ou quanto custa essa blusa? Ela vai usar o quê? Ela vai usar o neutro. Então, quando ela pergunta assim, quanto custa esto? Esse esto aí está substituindo o quê? Está substituindo essa blusa. Essa blusa aí da qual ela quer saber o valor. Ok? E aí eu expliquei, não quero decir el nombre del objeto, ou no sé de que se trata. Então, às vezes é porque eu simplesmente não quero dizer o nome do objeto, ou eu não sei mesmo o nome. Tá bom? Então, reparem que é uma outra maneira que eu posso também usar o neutro. Igual em português, eu poderia apontar para uma roupa e falar, quanto custa isso? Ou quanto custa isto? Ok? Ficou clara a explicação aqui dos pronombres demonstrativos neutro? Alguna dúvida? Esperar um pouquinho aí para vocês copiarem, quem ainda não copiou. Repetir essa última aqui, quanto custa isso? Eduarda, eu posso usar os demonstrativos, os pronomes, pronome... Estou misturando, português com espanhol. Os pronombres demonstrativos, eles são neutros, Eduarda. Então, eu tenho o eso, o esto e o aqueio. São os pronomes demonstrativos neutros. Quais são as situações em que eu posso usá-los? Quando eu quero mencionar algo que eu já... Quando eu quero falar algo que eu já mencionei no discurso. Então, o meu exemplo aqui, ó... Infelizmente, la gente sabe pouco sobre política. Aí, eu quero retomar isso, Eduarda. Mas eu não vou repetir o que eu falei. Então, eu vou usar o neutro. Eso, essa consequência de uma mala formación. Em português, seria... Isso é uma consequência de uma má formação. Então, esse eso aí, Eduarda, eu estou mencionando algo que eu já disse anteriormente. Uma ideia, ok? Mas eu posso usar também os pronomes demonstrativos neutros quando eu não quero especificar, não quero dizer o nome do objeto ou eu não conheço realmente o objeto. Como é esse segundo exemplo que eu dei. Quanto cuesta eso, esto? A mulher, a cliente aí, ela não quis falar o nome da roupa. Então, ela usou o esto. E o que é esse esto aí? É a blusa. Porque ela não quis falar o nome da roupa. Então, nessas situações, eu uso os pronomes demonstrativos neutros. Os pronomes demonstrativos neutros. Ficou claro, galera? Eduarda, ficou claro agora? Ótimo. Vamos avançar aqui para o próximo. Temos agora o exercício 3. Por nada, o exercício 3. Completa os mini-diálogos com os determinantes e pronomes demonstrativos que sejam adequados em cada caso. Tenho em conta as ayudas que aparecem entre parênteses. Esse exercício aqui está bem tranquilo. Por quê? Porque, entre parênteses aí, eu tenho a minha distribuição espacial. Ou seja, o que vai me dar certeza se o objeto, se a pessoa, se a coisa mencionada está perto do falante, perto do ouvinte ou está distante dos dois. Mas é um diálogo aí, tá? Então, ler o diálogo todo e entender antes para encaixar os demonstrativos. Então, vamos lá. Primeiro. De quem é esse coche? Ou seja, está cerca de los hablantes. Então, está perto tanto do falante, mas também do ouvinte. Certo? Então, esse. Cerca de los hablantes. Este. De quem é esse coche? Como que seria em português? De quem é esse carro? Estão lembrados? Coche, carro. Aí, a resposta. Es de mi padre. E aquella camioneta de allá es de mi madre? Pessoal, eu sei que está lejos de los hablantes. Ou seja, está longe tanto do falante quanto do ouvinte. Então, eu vou usar aí, ó, aquella, ou aquella, ou aquellos, ou aquella. Por que eu usei aquella aí? Porque é camioneta, lá camioneta, feminino, singular. Então, eu usei aquella. Então, a resposta seria em português. É do meu pai. E aquela caminhonete de lá é da minha mãe. Esse de allá aí, nós vamos ver também. Quando eu tenho aqui, a de, a deá, eu consigo identificar também qual é o demonstrativo que eu tenho que usar. Então, aí, ó, está longe dos falantes, das pessoas envolvidas no discurso. Questão B. Esta cuenta de luz está atrasada. Por que eu sei que é o esta aí que eu tenho que usar? Porque está muito cerca de los hablantes. Ou seja, está muito perto dos falantes. Então, esta. E por que é esta? Porque cuenta é uma palavra feminina singular. Então, esta cuenta de luz está atrasada. Essa conta de luz está atrasada. Há que pagar lá já. Há que pagar já. Você tem que pagar já. Pois sim. Eso es. Porque el correo estuvo de huelga. Y todas las cuentas han llegado tarde. Então, qual foi a explicação da pessoa? Pois sim. Isso. Isso o quê? Aí, ó, reparem que ela está mencionando uma ideia, gente. Uma ideia. A ideia de quê? De que ela ainda não pagou essa conta. Quando ela fala assim. Eso es porque el correo estuvo de huelga. É o seguinte. Isso é porque o correo estava de greve. Huelga. Greve. E todas as contas chegaram tarde. Tranquilo? Aqui a questão A e a questão B. Então, ela usou o eso aqui porque ela substituiu uma ideia mencionada. Ok. Pessoal, estos guantes son tuyos. Lembrados, aí, o que são guantes? Luvas. Luvas. Ele é o acessório que utilizo para proteger las manos. Luvas. Estos guantes son tuyos. Por que que eu sei que é estos, aí, ó? Porque está muito próximo dos falantes. Muy cerca de los hablantes. Então, estos guantes son tuyos, em português, seria essas luvas, né? São suas. Aí, a resposta aí. Si, gracias. Los había perdido. Donde estaban? Sim, obrigada. Ou, obrigado, né? Eu havia perdido. Onde elas estavam, né? Em português, aí, seria onde as luvas estavam. Aí, a resposta. En el garage. Na garagem. Lembrando que todas as palavras terminadas em arre, em espanhol, são masculinas. El garage, el equipaje, el paisaje. Arriba de aquel baúl, donde papá guarda sus herramientas. Reparem que aí, ó, o objeto está longe dos falantes. Por isso que eu tenho certeza que eu tenho que usar o aquel. E por que que é o aquel e não a queia? Porque baúl é uma palavra masculina singular. Então, arriba de aquel baú, donde papá guarda sus herramientas. Como seria em português. Em cima daquele baú, onde o papá guarda as suas ferramentas. As ferramentas, ok? E aí, termina o diálogo. E que estavam haciendo aí? E o que elas estavam fazendo aí? Pois, no lo sé. Dímelo tu. E seria em português. Pois eu não sei. Me diz você. Dímelo tu. Ok? Então, eu vou usar o esta aí, a questão marcador temporal. Então, sempre que tiver manhã, tarde, noite, ok? Eu posso usar essa variação aí. Esta tarde, esta manhã, esta noite. De novo. Creio que te está gostando el muchacho. Esse. No, Sofia. Por que que então ela fala assim, ó. De novo, né. Porque o Pedro vai estudar, né. Na casa dela. Eu acho que ele tá... Você tá gostando desse menino. Não, Sofia. Então, ela confirma aí com a Sofia. Por que lô dices? E aí, seria... Por que que você tá dizendo isso? Ela vai responder. Pra mãe. Es que esta semana já há venido duas vezes. Ou seja, porque essa semana ele já veio duas vezes. Aí, na casa dela pra estudar. Então, quando ela fala assim, ó. Pois não é isso. Esse isso aí é pra repetir essa ideia. E essa ideia que a mãe tá meio desconfiada. Que ela tá gostando desse rapaz. Então, a mãe dela aí, ó. Pelo final, continua desconfiada. Confirmem aí, então, as respostas. Pessoal, lembrando que esses demonstrativos, o está, ele é diferente do está. Ok? Quando eu falo assim, latica, está aí, do verbo estar. Com acento, é do verbo. E quando eu falo esta, é o demonstrativo. Isso aqui, ó. Gravem isso aqui que vocês vão precisar para o próximo exercício. Lá do... que eu passei. Existem algumas expressões de lugar que me ajudam na hora de utilizar um demonstrativo em espanhol. Quais são essas expressões? Tenemos aqui, o acá. Quando eu falo, latica, está aqui. Esse aqui significa o quê? Que ela tá próxima a mim, que sou o falante. Então, cerca. Então, eu já vou usar os demonstrativos aí, quando eu uso, quando tá próximo do falante. Que são esta, estas, ok? Estos ou estas. Eu tenho também a outra expressão de lugar, aí. Que aí tá menos cerca. Quando eu tenho essa expressão aí, eu vou usar aqueles que eu uso quando tá um pouco distante do falante. Essa, esses, essas ou esses. Quando eu uso a outra expressão de lugar, adi ou adiá, é porque tá longe, lejos. Tanto do falante quanto do ouvinte. Qual é essa diferença de aqui ou acá? São variações. Na Espanha, eu uso aqui. Nos países da América, eu uso acá. A mesma coisa do adi e do adiá. Adi, eu uso na Espanha. E o adiá, eu uso nos países da América. Ok? Essa é a diferença. Por que que eu tô explicando isso pra vocês? Porque apareceu... Porque apareceu nos próximos exercícios. Nossa aula tá acabando. Já apareceu aqui. Alguma dúvida, pessoal? Nesses exercícios do livro de atividades? Não, tá tudo tranquilo. Eu não vou nem iniciar a próxima correção, porque o tempo já tá acabando. Já apareceu aqui pra mim. Tranquilo? Ok. Tchau. 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 Tchau.